Ontem nós mostramos aqui uma situação de um trabalho que estava sendo feito por uma empresa contratada pela Prefeitura de Aracaju, ali na reserva Tramandaí. E essa empresa acabou deixando entrar asfalto líquido ali no riacho Tramandaí. Nós fomos lá, recebemos vídeos de vários telespectadores ali da região, mostramos aqui no Balanço Geral, procuramos a Prefeitura de Aracaju, procuramos a administração estadual do meio ambiente, que foi até o local. Hoje pela manhã, a DEMA nos informou que concluiu a limpeza do local com a ajuda da Petrobras. E a gente mandou para lá o Bruno Cavalcante, já que nós trouxemos essa informação em primeira mão ontem aqui no Balanço Geral. Vamos abrir a janela da informação? Bruno Cavalcante está no local mais uma vez com esse assunto. Bruno, com você, boa tarde. Ô Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. É isso mesmo que você acabou de falar aí no estúdio. A gente mostrou esse problema ontem nos nossos telejornais. A gente está aqui exatamente na rua Professor Roberto Queiroz, no Jardins, zona sul da capital, onde essa rua passa por um recapeamento asfáltico. E na segunda-feira nós recebemos muitos vídeos dos nossos telespectadores, eles denunciando de um possível crime ambiental. E a gente vai mostrar aqui agora para vocês a situação que está aqui no Mangue, na reserva do Tramandaí, que realmente o líquido, o óleo, a superfície já saiu aqui do Mangue. Ontem mesmo a gente acompanhou a visita técnica da DEMA, que esteve aqui no local. Eles acionaram técnicos da Petrobras que colocaram boias absorventes, essas boias que ficaram bem ali, como vocês estão vendo na imagem do Hudson, para o óleo não passar para o outro lado do Mangue, já que eles observaram que esse óleo estava só nessa parte aqui do Mangue. E hoje pela manhã eles retiraram essa boia e a superfície do óleo, que foi totalmente retirada. Mas a gente, claro, vai conversar aqui agora, Ricardo, com o secretário adjunto de comunicação, o Luciano Corrêa, que vai explicar para a gente, vai detalhar o que está sendo feito para amenizar a situação através da Prefeitura de Aracaju. Secretário, boa tarde para o senhor. Ontem mesmo a SEMA, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, divulgou a nota, informando para os telespectadores, para a imprensa, que isso foi um problema devido à chuva que caiu na segunda-feira. Não é isso mesmo? É isso. Boa tarde. Na verdade, houve um pequeno derrame do óleo, proveniente da borra do asfalto, e imediatamente a Prefeitura tomou providência. Preciso dizer que esse derrame nem de longe representa o risco de crime ambiental. Foi um incidente que foi combatido imediatamente. E o principal disso aqui é observar que essa obra, agora a construção da rua, a pavimentação da rua, ela representa o maior ato de preservação e de contenção do mangue. Ou seja, contenção de invasões, que é um problema constante em Aracaju, e de preservação do mangue na medida em que isso aqui, que era um terreno baldio, funcionava, portanto, como uma área de descarte de entulhos, embora a Prefeitura combatesse isso diuturnamente. Mas agora, com a rua, essa possibilidade de fazer dessa área aqui, uma área de descarte de entulhos, ela está totalmente descartada. Ou seja, dessa forma, a rua, a implantação da rua significa o maior ato para conter as invasões e preservar o mangue. Tem previsão de quando essa obra será finalizada? Nas próximas semanas, na previsão da EMURB, esses serviços deverão ser já concluídos. O técnico, somente da Prefeitura da SEMA, na verdade, colocaram alguma coisa para isso não acontecer, para não desviar esse óleo e cair de novo no mangue? Isso, a SEMA atuou de maneira urgente, imediata, teve o apoio também da DEMA e da própria Petrobras, que atuaram de maneira emergencial e rápida, para que essa pequena infiltração que ocorreu e ocorreu, ela não se alastrasse, mas não representou de forma nenhuma uma ameaça, por exemplo, ao ecossistema. É preciso dizer também que a EMURB, ela tem um histórico de realização de suas obras em Aracaju, sem nenhuma agressão ambiental, pelo contrário, em respeito ao meio ambiente, com critérios técnicos e sempre primando pela sustentabilidade. Existem projetos da Prefeitura ainda para a preservação desse espaço aqui do Tramandai? Isso vem sendo discutido dentro da Prefeitura. Essa medida aqui, ela é uma grande medida, já representa um primeiro, que vai gerar um impacto, sim, um impacto positivo. Então, essa já é uma primeira ação efetiva na direção disso. O desdobramento do que será feito depois, certamente a EMURB terá um cronograma de ações para ir cada vez mais na direção da preservação do mangue e contenção de possíveis invasões. Eu vou interromper aqui a nossa entrevista, porque, Ricardo, a gente conversou com o presidente da ADEMA, o Gilvão Dias, que falou com a nossa produção por telefone. Como eu já tinha citado aqui, equipes estiveram hoje pela manhã, eles retiraram as boias absorventes. E ele vai explicar para a gente que essa análise ainda vai ser estudada e os detalhes vão ser agora, que vocês vão ouvir pelo telefone com o Gilvão Dias, presidente da ADEMA. A gente recebeu aqui dizendo que esse áudio ainda não está pronto, Ricardo. Então, vou voltar aqui agora com o secretário de Junto Lúcio, no Corrêa. Então, secretário, a obra está para ser finalizada ainda no decorrer dessa semana, das próximas semanas, e tem projetos para que melhore. Vocês também escutam, também conversam com os moradores também. Isso, e é importante, porque a gente está vendo aqui a integração da comunidade. A comunidade também já reclama, e está reclamando de maneira incisiva aqui. E é importante, que eu acho que sirva, inclusive, de exemplo para a cidade inteira. Porque o poder público, por mais que ele tenha a obrigação, a responsabilidade de fazer, mas ele precisa ter uma integração com a comunidade para que ela fiscalize, para que ela aponte, naquelas horas, por exemplo, em que a fiscalização não está presente, essas agressões que acontecem, inclusive, até de empresas comerciais estabelecidas, como a gente apurou aqui. Então, acho que essa sintonia entre a comunidade e a prefeitura só tem resultado e benefícios positivos aqui no Tramandaí, e que serve de exemplo para a cidade inteira copiar. Então, da importância dos moradores denunciarem essa situação? Claro, claro. Não tenha dúvida, você tem toda razão. Bom, secretário, muito obrigado pela sua participação. Então, está aí a resposta da prefeitura de Aracaju, as medidas que foram tomadas, como o secretário de Junto Mesmo falou, Ricardo Luciano Corrêa, foi um descuido devido à chuva, mas que o problema já foi solucionado. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, obrigado ao Luciano pela participação, representando a prefeitura de Aracaju, mas como eles mesmos disseram, a gente agradece principalmente ao telespectador da TV Atalaia. O nosso fiscalizador, que está com o celular na mão, está registrando tudo, mas é tudo mesmo. Pode ser um simples descuido, mas que se não fosse registrado pelo telespectador, a gente não estaria aqui agora trazendo a solução. Então, vamos lá.